Bom pessoal, bom dia, bom dia para quem está aqui presente, bom dia para quem está acompanhando online. Estamos na oitava edição do IPv6 no Café da Manhã. Bom pessoal, nessa edição o tema é IPv6 nas redes do governo. Então a gente tem dois convidados aqui externos, a gente tem o Henrique, que atualmente trabalha na Prodan e anteriormente trabalhou na IMA lá em Campinas e tem alguma experiência com a implantação de IPv6, vai conseguir passar um pouco dessa experiência para a gente. E a gente tem o Paulo Roberto, lá da Itice, do Ceará, que tem uma experiência bastante legal na implantação de IPv6 nos sites do governo. Diria que dos governos estaduais aí é o que está mais adiantado, é um dos exemplos mais interessantes que a gente tem no Brasil. Então parece que vai ser bastante interessante o nosso debate. O pessoal que está aqui, fique à vontade para fazer perguntas, a gente vai ter momentos para isso. O pessoal que está online também, participe por meio do chat. O pessoal da equipe aqui do IPv6.br vai estar monitorando o chat e passando as perguntas para a gente. Então eu vou começar com uma breve introdução ao tema. Quero falar um pouquinho da importância que o IPv6 tem e a importância da atuação dos governos nesse momento para fomentar a implantação de IPv6. Então, por que a gente está preocupado com a questão de IPv6? É bom a gente sempre lembrar disso daqui. A gente está preocupado com a questão de IPv6 porque os endereços livres e IPv4 estão terminando. Aqui temos no slide a projeção estimativa feita pelo LACNIC, que é a entidade que gerencia os IPs aqui na região da América Latina e Caribe. Então o NIC-BR, que distribui os IPs aqui no Brasil, ele faz esse gerenciamento em conjunto com o LACNIC, ou seja, o estoque é compartilhado. O estoque da região da América Latina e Caribe é um só, incluindo o Brasil. Então quando acabar para o resto da América Latina e Caribe, acaba para a gente também. E a previsão do LACNIC é que esse esgotamento se dê em 254 dias. Isso vai dar mais ou menos final de maio de 2014. É claro que essas estimativas nunca são exatas. Elas são baseadas no consumo atual dos endereços IP. que, por sua vez, é dada pelo crescimento atual da internet. Então você pode ter mudanças nisso. A internet pode passar a crescer mais depressa, ou pode passar a crescer um pouco mais devagar. E você pode ter variações, sei lá, de alguns meses para trás ou para frente nessa data. É claro que esse grau de certeza vai ficando maior conforme a gente vai se aproximando da data. Então, quando a gente falava há dois anos do esgotamento de IPv4, a gente tinha um grau de incerteza muito maior sobre quando ele ia acontecer. A gente falava assim, olha, isso pode acontecer em algum momento entre 2012 e 2014. Por quê? Porque a gente estava bastante longe e a possibilidade de alterações na velocidade em que os IPs eram necessários para o crescimento da internet era muito grande. Agora, com menos IPs, estando mais próximo, o grau de certeza de que isso vai acontecer em algum momento de 2014 é muito maior. Então, a gente não pode dizer com certeza que vai ser final de maio, embora hoje as estimativas mostrem que é a data mais provável. Pode ser antes, pode ser depois. Mas é muito provável que aconteça dentro de 2014. Bom, e o esgotamento do IPv4, ele traz uma série de problemas para a internet. Você não tendo mais endereços livres, você não consegue fazer a internet se expandir mais. Ou então, qual seria a alternativa? A alternativa seria fazer a internet se expandir baseada no compartilhamento de endereços IPv4, no NAT, os provedores fazendo em NAT. Só que essa é uma alternativa muito ruim e é uma alternativa que não escala. É uma alternativa que traz uma série de problemas para os usuários. Problemas de funcionamento, aplicações não funcionam, problemas na identificação dos usuários, quando necessária, por alguma razão de segurança. Traz uma série de problemas, tanto para o uso da internet, quanto para a estabilidade, segurança, e para a própria capacidade dela de continuar se expandindo, de continuar crescendo. Bom, então, por que os governos devem se preocupar com isso e devem, mais que só se preocupar, devem agir, devem ajudar de alguma forma nessa questão da implantação do IPv6? Eu enxergo aí dois pontos de vista diferentes pelos quais a gente pode olhar para essa questão. Então, o primeiro ponto de vista, está aqui no slide do lado esquerdo, resumido, é o seguinte. A internet, de forma geral, é importante para todo mundo. Ela é importante para os cidadãos, ela é importante para as pessoas. As pessoas que têm acesso à internet, têm acesso a uma série de conhecimentos novos, a internet funciona como um meio de comunicação. A internet tem, a palavra que o pessoal gosta de usar em inglês, não tem uma tradução muito certinha para português, é o empowerment. A internet, talvez algumas pessoas usam empoderamento, a internet, ela ajuda as pessoas a se desenvolverem de forma geral. De forma geral, ela tem sido benéfica para a sociedade e para os indivíduos. E, de forma geral, os governos entendem dessa forma. Então, você vê uma série de ações, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro, dos governos procurando universalizar o acesso à internet. Aqui no Brasil, o Plano Nacional de Banda Larga, levar a internet, banda larga para todo mundo. Tem lá as cidades digitais. Tem uma série de ações do governo tentando fazer o acesso à internet, a parcela da população que tem acesso à internet, se expandir. Por quê? Porque o governo já compreende que a internet é algo legal para a sociedade, algo benéfico para a sociedade. Então, a gente tem que ter em mente que o IPv6 é a única forma de a gente fazer a internet continuar se expandindo, continuar evoluindo. Então, se a gente quer garantir banda larga para todo mundo, acesso à internet para todo mundo, o único jeito disso acontecer é numa internet que vai ter IPv6. Uma internet que vai migrar para o IPv6. A única internet que vai poder continuar crescendo, se expandindo, evoluindo, vai ser a internet com o IPv6. Se a gente for por outro caminho, a gente não sabe bem o que vai acontecer, mas fatalmente a rede não vai ter a capacidade de expansão, de inovação que ela tem hoje. Então, o governo, ao atuar em prol da implantação do IPv6 nas redes, na internet, ele garante a continuidade da rede, ele garante a continuidade da rede, ele garante uma rede nos modos que a gente tem hoje, uma rede inovadora, uma rede benéfica para todo mundo. E o que acontece? O mercado, muitas vezes, ele não enxerga, ele enxerga o curto prazo, e às vezes ele não tem essa visão de longo prazo. Então, no curto prazo, às vezes o IPv6 pode parecer não tão interessante para as empresas. Elas podem querer empurrar isso com a barriga, adiar a implantação do IPv6. Então, de uma certa forma, as empresas precisam de um estímulo, no curto prazo, para fazer essa implantação, mesmo ela sendo essencial e superimportante no médio e no longo prazo. Bom, um segundo jeito de a gente olhar para essa questão é do governo como parte da internet, como participante, como fornecedor de serviços na internet. Então, a gente tem hoje os serviços de EGOV, a gente tem os sites do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, das prefeituras, do legislativo, do judiciário, em que os cidadãos podem encontrar serviços. Então, por exemplo, vou fazer a renovação da minha carteira de motorista. Hoje eu entro no site do DETRAN, lá e consigo fazer boa parte do processo online. Aqui em São Paulo, vou fazer um boletim de ocorrência. Eu consigo, dependendo do tipo de boletim que eu quiser fazer, roubar um, sei lá, perdi minha identidade, perdi meu RG. Eu consigo fazer o boletim de ocorrência online. Tem muitos serviços, pagar IPTU, saber como está a dívida, consigo fazer online. Tem muitos serviços para o cidadão online, imposto de renda, outros. Poderia citar aqui diversos. Então, o que acontece? Se a gente olhar os grandes provedores de serviços na internet, como o Google, Facebook, Yahoo, Netflix, todos eles já se prepararam para o IPv6. Por quê? Porque eles sabem que a internet está indo para o IPv6, eles sabem que as pessoas vão começar a ter conectividade IPv6 em casa e vão começar a acessar os serviços via IPv6. Mesmo que tenham IPv6 e IPv4 compartilhados, a conexão via IPv6 vai ser nativa, vai ser uma conexão de melhor qualidade. Então, o Google, Facebook, Yahoo, Bing, Netflix, todos esses caras já se prepararam para receber os usuários que vêm IPv6. Então, se esses caras se prepararam e tiveram essa preocupação, o governo tem que ter a mesma preocupação também, enquanto fornecedor de serviços. Atender bem o cidadão que vai chegar lá via IPv6. Porque se ele não tiver IPv6, o cidadão pode não conseguir acessar aquele serviço que hoje é prestado. Ou pode acessar com uma qualidade muito inferior à esperada. Então, são dois contextos aí que eu vejo que podem servir de motivação para os governos. Quando eu falo governo aqui, eu não estou falando só do governo federal, estou falando de todas as esferas de poder federal, estadual, municipal, e de todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário, estou entendendo o poder público aqui como um todo quando eu uso a palavra governo. Então, o governo nesse contexto, ele, incentivando a implantação de IPv6, primeiro, ele ajuda a preservar a internet, que é reconhecidamente uma coisa legal para a sociedade, para os cidadãos, para os indivíduos. E ele também, como fornecedor de serviços, como usuário da internet, ele também se prepara para continuar atendendo bem os cidadãos nesse novo contexto de uma internet IPv6. São essas duas as motivações aí. Agora, um governo hoje, uma prefeitura, um governo estadual, ele consegue justificar a implantação de IPv6, ele consegue justificar, por exemplo, ao solicitar IPv6 numa licitação, num processo de compra qualquer, ou de contratação de serviços, ele tem elementos para se embasar, para poder pedir isso. Bom, tem algumas recomendações que eu acredito que podem servir como embasamento para o governo. Então, uma delas é uma recomendação do próprio Comitê Gestor da Internet. O Comitê Gestor da Internet, lá em 2012, fez uma recomendação para a implantação de IPv6. E ele cita explicitamente os governos. Nesse contexto de todas as esferas, todos os poderes, ele recomenda que os governos implantem IPv6, inclusive a data que estava na recomendação, uma data já até passada. Por ela, a gente poderia considerar até que estamos atrasados nisso. Ele recomenda que os governos implantem com ênfase em implantar nos sites, nos serviços prestados, no que está externo, no que está exposto à internet. E, num segundo momento, implantar em toda a rede, em todos os serviços mesmo internos. Uma outra recomendação que existe é um documento chamado ELAC. O ELAC é um plano de ação relacionado à tecnologia para toda a América Latina e Caribe. É uma espécie de um acordo internacional do qual o Brasil faz parte. O Brasil é signatário desse documento. É um documento que foi elaborado, se eu não me engano, em 2010. Só que ele tem algumas metas para os próximos anos. Então, uma das metas desse documento, para toda a América Latina e Caribe, é a implantação de IPv6 até 2015. Então, a gente vê alguns outros governos de países da América Latina, vou citar alguns daqui a pouco, eles têm se baseado nesse documento para criar normas internas para a implantação de IPv6. para estabelecer metas internamente na administração pública dos respectivos países para a implantação de IPv6. Uma terceira recomendação que a gente tem é do Brasil também, do próprio governo federal. A gente tem um documento que é um documento de padrões de interoperabilidade. É um documento da SLTI, do Ministério do Planejamento, e que é mandatório para toda a administração pública federal. Então, esse documento, na sua versão de 2013, ele já recomenda que novas contratações e atualizações de redes interoperáveis deverão implementar ambos os protocolos IPv4 e IPv6. Ele não traz datas específicas para fazer isso em redes antigas, mas ele fala que tudo que é novo, novas contratações, novas compras, devem prever os dois protocolos, devem funcionar com ambos os protocolos. Então, eu acredito que, vamos dizer assim, essas três recomendações, mais o fato do esgotamento, as estimativas de esgotamento que a gente tem muito próximas, elas servem como um bom embasamento para que qualquer governo, qualquer instância do governo, solicite o IPv6 como requisito numa compra de equipamento, numa contratação de serviços. Depois, vocês, o Henrique, o Paulo, fiquem à vontade para comentar, para dizer se isso é verdade ou não. Bom, como é que ficam os outros países? Eu coloquei aqui, essa lista não é extensiva, eu peguei só alguns exemplos que eu achei interessantes. Primeiro, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, por quê? Porque são, vamos dizer assim, um país líder em praticamente todos os aspectos que a gente tiver para medir. Então, os Estados Unidos, já há algum tempo, estabeleceu metas internas, vamos dizer, o governo dos Estados Unidos, o governo estadunidense, estabeleceu metas internas para a implantação do IPv6. Então, eles tinham uma primeira meta, que é em 2012, todos os sites do governo deveriam funcionar com IPv6. A segunda meta é que, em 2014, todos os serviços internos e externos do governo funcionem com IPv6. Essa meta, por exemplo, de 2012, foi plenamente alcançada? Não, ela não foi plenamente alcançada. Mas eles têm um site lá onde é possível medir o grau de, vamos dizer assim, implementação do IPv6 de cada um dos departamentos. que sites que já estão preparados, que sites que não estão preparados. Então, ela não foi 100% eficaz, vamos dizer assim, mas ela foi eficaz. A implantação no governo americano está muito adiantada. E mesmo que nem todos os departamentos tenham se preparado plenamente, ainda, ainda assim, esse tipo de ação gera um efeito em cascata no mercado. Por quê? Porque os provedores, os operadores de telecomunicações que atendem o governo, eles acabam se preparando para oferecer IPv6 por conta das solicitações do governo. Então, mesmo para fabricantes de equipamento, mesmo para empresas de consultoria, mesmo para todo o mercado, vamos dizer assim, relacionado. O governo tem um poder de compra muito grande. Então, na hora que o governo estabelece esse tipo de resolução de norma interna, de que daqui para frente eu vou só comprar coisas com IPv6, vou só implantar IPv6, quando eu estabeleço uma data, em tal data eu preciso de todos os meus sites, tudo funcionando com IPv6, isso gera um efeito em cascata de estímulo do mercado. Às vezes não é necessária uma regulação mais forte, uma norma dizendo, olha, os provedores a partir de tal data têm que fornecer IPv6, senão vão ter alguma multa, alguma coisa assim. Muitas vezes isso não é necessário. Basta o governo utilizar o poder de compra. Foi o que os Estados Unidos fez. O governo da Índia, eu coloquei aí como um exemplo também, porque todo mundo fala dos BRICs, né? Brasil, Rússia, Índia, China, a gente se compara e tal. Enfim, o governo da Índia estabeleceu também metas internas. Eles têm duas metas aqui principais. Em janeiro de 2015, os sites têm que estar preparados para IPv6. E em 2017, a meta deles é que eles estejam usando mais IPv6 do que IPv4 na internet do país como um todo. Eles também estabeleceram normas para os provedores. Além de estabelecer a norma interna do governo, estabelecer que o governo próprio deveria adotar, eles estabeleceram também metas para os provedores. É uma regulamentação. Equador e Costa Rica. Equador e Costa Rica são países latino-americanos. São países que se basearam naquela norma do ELAC, naquele documento do ELAC, para estabelecer metas internas. Então, ambos estabeleceram como meta a implantação de IPv6 em algum momento de 2015, que era justamente a data prevista pelo ELAC. Então, Costa Rica colocou aqui como junho de 2015 e Equador colocou 2015 sem estabelecer até o final de 2015. Enfim, o Equador também estabeleceu normas tanto para os sites do governo, para os sites públicos, como normas para os provedores. Ou seja, tem lá uma regulamentação que diz que, a partir de 2015, os provedores têm que fornecer IPv6. Desculpa. E como se daria essa implantação do IPv6 nos governos? Nossa sugestão é que tenhamos metas claras. Ou seja, a nossa sugestão é que o governo federal, aqui os governos estaduais, municipais e tal, façam a mesma coisa do que os países ali, exemplificados no slide anterior. Ou seja, estabeleçam metas claras com datas para implantação. E, de preferência, não só uma data, mas se pense em uma implantação em fases. A gente tem algumas coisas que são urgentes. Por exemplo, obter a conectividade IPv6, colocar os sites e serviços externos, como DNS, e-mail, FTP, qualquer serviço ligado à internet, isso a gente tem uma certa urgência, porque IPv4 está acabando muito próximo. Agora, os serviços internos, o acesso, vamos dizer, à internet, feito pelos funcionários do governo, e todos aqueles serviços que não são acessíveis via internet, são acessíveis só na rede do governo, isso pode demorar um pouquinho mais. Então, a exemplo aqui, voltar para o slide anterior. Exemplo, por exemplo, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estabeleceram uma data que já passou para o site, e uma segunda data para os serviços internos. Então, esse mesmo exemplo poderia ser adotado. Poderíamos ter uma data a partir da qual os sites, o e-mail e outras coisas funcionam em IPv6, tudo que está exposto na internet funciona em IPv6, e uma outra data para eu colocar meus sistemas internos para funcionar em IPv6. Então, essa primeira data, quanto antes? 2014? 2015? O que for possível? Não sei. A segunda data? não sei, 2018? Talvez? 2019? 2017? Não sei, não tem pressa. Dá para ir fazendo devagar, trocando os equipamentos, por exemplo, por obsolescência, aproveitando para colocar suporte IPv6, de forma a gastar pouco dinheiro com isso. Então, estabelecer metas claras, estabelecer aqui um planejamento para essa implantação e um inventário para saber onde vai ter que se mexer, e as fases da implantação. Bom, isso era o que eu tinha para falar. A introdução que eu tinha para passar para vocês é a nossa visão em relação aos governos, à atuação dos governos na questão do IPv6. do IPv6.